Eu vou alcançar Último bloco do Antenados na Geral de sexta, estamos falando sobre os assuntos da semana Deixa eu falar pra você também sobre um filme que estreia no próximo dia 3 de setembro Você acredita? Veja só o trailer É o meu marido Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador Pelo jeito ela não se importa em ser salva ou não O que eu preciso fazer pra minha filha é ser atendida Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse Não posso simplesmente ignorá-la Não tô pedindo isso Vá comigo Tu O que tá fazendo não é certo Quer morrer Tu pronto E você Diga que você é Deus Por favor, não volte Eu já ensino onde você tá indo Mas você tem que escolher Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida Para a polícia Para o caminho Para o caminho Eu já vou alcançar Alguém ajuda, por favor Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo Ela é o caminho É a verdade Você acredita Em breve Na próxima quinta Dia 3 de setembro Nos cinemas de todo o Brasil Para mais informações Você pode acessar www.euacreditonacruz.com.br Para saber se tá na sua cidade Os horários E como você pode também Juntar a igreja Se fechar Talvez uma sala de cinema E levar a igreja Eu recomendo Sugiro que os pastores façam isso Feche um grupo Leva pra lá Eu via pra estreia Tocante Eles distribuíram Se eu puder vir pra essa câmera Essa cruz Que é um Enfim Parecida com a usada no filme Que o pastor distribui Durante uma mensagem Quando ele é confrontado na rua Ele está na rua No seu carro E vem tipo Uns homens desses Que a gente pensa Que é louco De rua pregando O cara tá carregando uma cruz E o cara faz a seguinte pergunta Pastor Você acredita na cruz? É claro Eu sou pastor Ele fala Não, não O que tem a ver Você pastor Você acredita? Ele acredita E a segunda pergunta que ele faz é Então o que você faz com isso? Gente É uma história linda De 12 pessoas Que vivem experiências Com a cruz E é interessante Que pra cada uma delas A cruz tem uma abordagem Um significado diferente Pra uma é uma salvação Pra outra é uma libertação Pra outra é um filho E como Deus vai Vai tratando a vida das pessoas Através Eu acho muito bonito E eu quis trazer esse último bloco Falar sobre isso Porque eu acho que A gente sempre fala Quando a gente vê Enfim Umas loucuras dessas Que eu debato E eu não faço isso Pra denegrir o evangelho Pelo contrário Eu faço pra tentar purificar Que acho que sexta-feira Como todo mundo noticia Essas notícias E aí o comentário Fica livre Pra todo mundo Debater no Facebook E lá é uma salada de fruto Aqui eu tenho homens de Deus Que entendem a Bíblia E eu gosto de abordar Esses assuntos Que estão sendo muito falados Falar gente Beleza Vamos ver o que a Bíblia Fala um pouco sobre isso E é sempre bom A gente pegar E retornar a cruz Acho que é sempre Quando a gente Lê notícias dessas De milagres malucos E não sei o que A gente sempre volta Gente A gente tem que começar A voltar A pregar a cruz E é exatamente isso Que o filme fala O filme fala O que a cruz Significa pra você E acho interessante Que eles não tentaram Unificar A cruz tem esse significado Pelo contrário Pra cada pessoa Ela tem um significado Diferente Porque cada pessoa Tem uma vida diferente Tem o seu sacrifício As suas dificuldades E é muito bom A gente ir pro cinema Essa quinta-feira Gente E uma coisa Que é muito bom A gente deixar Explícito pra todos O filme Só vai ter continuidade Na outra semana Se a primeira semana Tivesse 70% De lotação É assim que funciona A indústria dos cinemas Eu André Não tenho participação Financeira nisso Não estou divulgando Pra ganhar dinheiro Não tenho nada a ver isso Mas eu trabalho Com comunicação e com mídia E quando a gente Pega um filme Que fala sobre a cruz Ao invés do Noé que não era É ou não é E bombou Foi o maior box office De venda E quando a gente Pega um filme Que passa a mensagem Real Simples Pura da bíblia Que é O que é a cruz E o que você faz Com ela Eu acho que É um momento bom Pra gente pegar Seminarista Membro da igreja Da família Quem não é crente Gente Que não gosta Talvez de ir muito Pra igreja É um filme tocante Pensa num filme Que eu Eu não falo Que eu chorei não Mas saí Caiu umas lágrimas Aqui De tão tocante Então acho que a igreja Tem que se unir Pra gente fazer Crescer esse tipo De comunicação Temos que entrar E ganhar os cinemas Os filmes Pra Cristo A gente tem que entrar Já estamos na rádio Estamos na TV Vamos entrar no cinema Também E passar uma mensagem Para a cruz Você está convidado A partir do dia 3 de setembro Em todos os cinemas Você acredita? Deixa essa pergunta Assiste o filme Depois você me responde Obrigado pastores Para a presença de vocês Aqui no Antenado em geral Obrigado pela sua audiência Até o próximo Antenados Tchau, tchau Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim